Música Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que impedia construção de quadra no setor sudoeste em Brasília O processo é referente à construção da quadra 500 do setor sudoeste e teve início em uma ação civil pública que discute a regularidade do licenciamento ambiental da área Na primeira instância foi apontada a invalidade das licenças ambientais e o governo do Distrito Federal foi proibido de realizar alteração da composição ambiental da área sob pena de multa de R$ 100 milhões em caso de descumprimento O governo recorreu duas vezes ao Tribunal de Justiça do DF que negou a pretensão O GDF entrou então com o pedido de suspensão de liminar no STJ sob a alegação de que a paralisação das obras traz grave lesão à economia e à ordem pública Afirmou que os empreendimentos imobiliários vão proporcionar investimentos na economia local gerar alta arrecadação de impostos além de milhares de empregos Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha considerou que o GDF demonstrou argumento suficiente para suspender a decisão que impediu as obras O ministro reconheceu a necessidade do licenciamento ambiental mas considerou que o pedido de novos estudos ambientais foi baseado em uma suposição genérica sobre a situação ambiental do DF Para o ministro, é preciso ter o cuidado de não burocratizar o procedimento o que pode inviabilizar uma obra que é de inegável importância para a população